Olá, 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 senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de física para concursos com o professor Luiz Miranda. Professor Luiz Miranda, que tem o objetivo e compromisso de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. No vídeo de hoje, mais uma questão de eletricidade, amigos e amigas. Questão do CESP ser braço para a CEDU do Espírito Santo, cargo professor, concurso foi em 2010. O circuito abaixo mostra um capacitor C completamente descarregado, uma bateria ideal com força eletromotriz E, um resistor R e uma chave S inicialmente aberta. Com base nessas informações, julgue o item subsequente. Então, uma questão de julgamento. A energia final armazenada no capacitor, quando totalmente carregada, independe do valor da resistência do resistor R. Legal, amigos e amigas, temos aqui o exemplo clássico do circuito RC, que é chamado aí no nosso jargão, né? RC, você tem o resistor e o capacitor é aqui uma fonte de corrente contínua. Como é que funciona isso, né? A energia no capacitor. A energia armazenada em um capacitor totalmente carregada no circuito RC alimentado por uma bateria é dada pela seguinte expressão. Aqui a energia do capacitor, você tem a capacitância multiplicada pela E ao quadrado, que é a tensão ao quadrado da bateria, dividido por 2. Então, você vê que essa expressão, ela não depende de R. O C, energia armazenada no capacitor, C, a capacitância e E, a tensão da bateria. Logo, quando está totalmente carregado, independe do valor da resistência do resistor R assertiva correta. Beleza? Espero que você tenha acertado. Se ficou alguma dúvida, mande seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentando em vídeo para ajudar na sua preparação. Um grande abraço, até o próximo vídeo e valeu!